Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião online, rezando a coroa das lágrimas de Nossa Senhora. Vamos compartilhar essa live? Vamos mandar e salve-nos entre outras pessoas? Sejam bem-vindos! Jesus, só tu podes me curar, só tu podes me salvar, Senhor Jesus. Liberta-me, cura-me, cura-me, salva-me, Senhor Jesus. Só tu podes me curar, só tu podes me salvar, Senhor Jesus. Boa noite, Fran. Boa noite, que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindas. Vamos compartilhando essa live para outras pessoas. Fran, Francisca, que está aqui, ela é testemunha de que quando é compartilhado, alguém é resgatado. Ela é um resgate de alguém que mandou para ela essa live. Vamos compartilhar. Comecei a ler a palavra de Deus Em mim alimentar Recebi que a palavra liberta e cura Aquele que busca se salvar Comecei a ler a palavra de Deus Em mim alimentar Recebi que a palavra liberta e cura Francisca aí compartilhando, dizendo sim, é verdade, sou eu mesma. Ela é um resgate de alguém que mandou essa live para ela E no momento mais difícil da vida dela, Nossa Senhora visitou. Então faça Que nós façamos como Nossa Senhora, né? Visitou Maria Isabel Visita alguém mandando essa live Compartilha, se alguém vir Glória a Deus Se não vir, glória a Deus também Mas vamos fazer a nossa parte Salva-me, salva-me, Senhor Jesus Salva-me, 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 Senhor Jesus Só tu podes me curar Só tu podes me salvar, Senhor Jesus Liberta-me, cura-me, salva-me, Senhor Jesus Só tu podes me curar, só tu podes me salvar, Senhor Jesus Só tu podes me curar, só tu podes me salvar, Senhor Jesus Sejam todos bem-vindos e bem-vindas Franco testemunhando aí, dizendo assim Só tenho que agradecer pelas graças alcançadas dentro de mim Amém Eu fui curada Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos já dar início às nossas orações Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vindo Espírito Santo Enchei os corações de vossos fiéis E acendei mesmo o fogo do vosso amor Enviai, Senhor, o vosso Espírito E tudo será criado E renovarei a face da terra Oremos Ó Deus, que instui os corações de vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo, Senhor nosso Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Nossa Senhora das lágrimas Interceda por cada um de nós Nessa terceira Ave Maria Quero oferecer a sua vida Você que vem rezar comigo Você que vai rezar comigo em outro horário Entregar Nossa Senhora a tua vida Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora das lágrimas Rezemos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santo Anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se Deus a ti confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Como é que tá chegando a live pra vocês? Me conta aí como é que tá chegando Tá bom? O som tá bom também? A altura tá boa? Me conta aí Me diga tudo aí nos comentários O tema que a gente vai meditar hoje Pra gente rezar É a fé na diversidade O tema que nós vamos meditar hoje Pra gente rezar A coroa das lágrimas De Nossa Senhora É a fé Na diversidade Ivone disse que tá bom Josenil disse que tá ótima Tudo bem Patrícia disse que tá bom Que bom Tá bom Então é aqui É só aqui mesmo, né? A alteração Nós vamos trazer o evangelho de João Capítulo Fran disse que também tá bom Então é só aqui que tá alterando João Capítulo 16 Versículo Do 26 ao 33 É o evangelho que a gente vai trazer Pra gente meditar Nesse tema A fé Na adversidade Nós vamos aprender hoje Com Jesus e com os discípulos E colocar na nossa vida Essa palavra Então Eu vou Proclamar hoje diferente O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós Senhor Nesse dia Vocês pedirão Em meu nome E não será necessário Que eu os recomende ao Pai Pois o próprio Pai Ama vocês Porque vocês me amam E acreditaram Que eu Saí de junto De Deus Eu saí de junto Do Pai E vim Ao mundo Agora Deixo o mundo E volto Para o Pai Os discípulos Disseram Agora Estar falando Claramente E sem Comparações Agora sabemos Que tu sabes Todas as coisas E que é inútil Alguém Te fazer perguntas Agora sim Acreditamos Que saíste De junto De Deus Jesus Jesus disse Agora vocês Acreditam Vem a hora E já chegou Que vocês Se espalharão Cada um Para o seu lado E me deixarão Sozinho Mas eu Não estou sozinho Pois o Pai Está comigo Eu disse Essas coisas Para que vocês Tenham A minha paz Nesse mundo Vocês terão Aflições Mas tenham Coragem Eu venci O mundo Palavra Para a nossa Salvação Glória A vós Senhor Nós Trazemos O Evangelho De João Capítulo 16 Versículo Do 26 Ao 33 E trazemos Também O tema Para a gente Meditar A nossa fé O tema O seguinte A fé Na diversidade Você está passando Um momento Difícil Na sua vida Qual é A sua A diversidade E esse tema Com certeza Vai encastar Encaixar Na sua História O Evangelho Percebemos Aqui Que os discípulos Estão fazendo Uma profissão De fé Como Eu creio 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 na vida Eterna Creio Nos santos E os anjos Os discípulos Aqui Confessando Uma profissão De fé Como que eles Estivessem Confessando E na verdade Eles estavam Confessando O versículo 30 Aqui no Evangelho É bem claro Os discípulos Dizendo assim Agora sabemos Que tu sabe Todas as coisas E que é inútil Alguém te fazer Perguntas Agora sim Acreditamos Que saísse De junto De Deus E Jesus Diz Na verdade Jesus não diz Jesus faz Uma pergunta Agora Vocês acreditam Agora vocês Acreditam É como que Jesus estivesse Dizendo Só agora Vocês acreditam Muitas coisas Já aconteceram Milagres Prodígios Muitas coisas Aconteceram Transformação De vinho De água Pra vinho De De dois peixes De cinco peixes De dois pães Tantas coisas Lás que ele ressuscitou É como que Jesus Estivesse Falando assim De tudo Que a gente Viveu Junto Nesses três Anos Só agora Vocês acreditam Jesus Aqui no Evangelho Já está Como fosse Uma despedida Já Já tem passado Muito tempo Quase três anos Ou três anos Já Dessa Nessa caminhada Com os discípulos De tudo Aconteceu Muitas coisas Eles passaram Estão junto E o discípulo Agora que Fala Que acreditam E Jesus É como que Tivesse dizendo Mas só agora Vocês acreditam Depois de tudo Que aconteceu De todas as coisas De todas as coisas Que nós passamos Abandonar É questão É questão de que Nós queremos Acreditar Com uma visão Porque nós Vemos a situação E dentro de nós Brota O impossível Ah É impossível Isso acontecer E aí É como que o Senhor Estivesse perguntando Hoje Através desse Evangelho Que é tão atual Na nossa fé É na fé Na verdade É na diversidade Que se tem fé Que se prova fé Jesus aqui faz Um questionamento Levanta o questionamento Para os discípulos Só agora Vocês acreditam? Agora vocês acreditam? O que os apóstolos Precisam entender É que a fé Só é verdadeira Quando ela está Disposta A passar Pela cruz Então A nossa fé Só é verdadeira Quando nós estamos Disposto Dispostas E dispostos A passar Pela cruz Pela aprovação Pelos momentos Difícil É a fé Ela vai Ser revelada Quando nós estamos Passando Na diversidade Por isso que o tema Dessa noite é A fé Na diversidade Na diversidade Eu sei que sacode Muito Dói Machuca É difícil Mas a fé Ela só vai Acontecer Na nossa vida E vai aparecer Em quem realmente Nós confiamos Em quem realmente Nós colocamos Nossa confiança Nos momentos Nos momentos Mais difíceis Vamos Desesperar Quando a diversidade Vai vir Bater na nossa Porta Às vezes Ela não bate Na verdade A maioria das vezes A diversidade Não bate Na nossa Porta Ela entra E já chega Simplesmente isso Ela não avisa Ela não bate Na porta Ela não pede Licença Ela entra E já Dá aquele impacto Vai sacudir Nossa licença Vai Vai sacudir Sim A gente vai chorar Vai se desesperar Vai dizer Oh meu Deus Vai Vai gritar Vai fazer tudo Isso faz parte Da nossa Humanidade Deus sabe É normal Mas depois Respira Forte Olha Para o céu E diz A minha Segurança Está no Senhor A minha força Vem do alto Não vem de baixo E nem dos lados Nem da frente E nem de trás Ela vem do alto Ela vem de Deus Minha força As graças Que eu vou receber Vem do céu Vem do alto E aí a gente Viu aqui no evangelho Jesus disse assim Muitos vão me abandonar O que que o Senhor Quer dizer Com todas essas palavras O Senhor Quer dizer assim Eu já sei De toda a história Que vai acontecer Nós já sabemos O de feixe Feixe Lá na frente Mas nesse dia Que estava tendo Essa conversa Entre os discípulos Os apóstolos Jesus E eles não sabiam O que ia acontecer Nós já sabemos Jesus foi para a cruz Muitos abandonaram Enfim Sabemos quem foi o traidor Nós sabemos de tudo Só que aqui Nós temos que Se colocar No momento Ali dos discípulos Por isso que o tema É a fé na diversidade Nós não sabemos De nada Até porque você Também não sabe O desfecho Da sua história É preciso acreditar Agora Na diversidade Porque na verdade Você não sabe Como é que você Vai contar A sua história O milagre Que você recebeu A graça Que você recebeu É preciso Passar agora Com fé Com confiança Com determinação Com oração É preciso passar agora É como que Jesus Estivesse dizendo assim Eu sei Que quando chegar a cruz Vocês Vão me abandonar É como que Jesus Estivesse dizendo aqui Eu sei Que quando chegar O momento mais difícil Da minha vida Vocês vão me abandonar Nós estamos lendo O evangelho E meditando O evangelho A palavra de Deus Como que ela Fosse agora Porque É nós colocarmos Esse evangelho Bem atual Vivo Porque Deus está vivo Está vivo na palavra Colocar na nossa vida Agora E dizer Senhor Eu não conheço O que vai acontecer Mas eu preciso Continuar Caminhando contigo Mesmo na Adversidade Mesmo nos momentos Mais difíceis Porque nós sabemos Que os discípulos Um traiu Outros Negou Três vezes Os demais Abandonaram Outros Negaram Dizendo Não Não era eu Não Que andava com ele Não Eu Jamais Não E nós podemos Atualmente Nós podemos Cair nessa cilada Eu e você Negarmos Jesus Trairmos Jesus Não da forma Que foi Mas de outra Forma Que dá O mesmo Sentido Vamos sair Todo jeito Então Nós precisamos Mergulhar Nessa palavra Viver Essa palavra Como que ela Que nós Fôssemos Os discípulos Agora Nós somos Os discípulos Jesus está Falando Conosco Fazendo Essa pergunta Agora Vocês acreditam Mas Depois de tudo Que a gente Viveu Junto Vocês estão Acreditando Agora Eu sei Que Quando Chegar o Momento Mais difícil Da minha Vida O momento De cruz Vocês vão Me abandonar Vocês vão Me esquecer Vocês não Vão Precisar Entender A Verdade Ou seja A verdadeira Fé Ela Ultrapassa As cruzes As dificuldades As adversidades E aí O evangelho Termina Com Essa frase Que a gente Tanto Quer Sentir A gente não Quer só Ouvir A gente Quer sentir Essa presença Do Espírito Santo Quando Jesus Diz Mais vou Te esquecer Eu estou Contigo Você é meu Você é meu Escolhido Acredite Somente Acredite Não me Abandone Não esqueça De mim Os momentos Da adversidade É só uma fase Vai passar Acredite que eu posso Realizar um milagre Na sua vida Uma transformação Da água Por vinho Ou da água Suja Para o vinho Ou da água Suja Para a água Limpa Acredite Somente Acredite Somente Confie Porque a fé Vem Na adversidade É na adversidade Que você é provado E se prova O quanto você Confia em mim Diz o Senhor O quanto você Acredita em mim E o quanto você Me ama Sabe como é Quando é que você Revela O seu amor Por mim Diz o Senhor Quando você No momento Da adversidade Você acredita Você decide Só acreditar Só confiar E entrega Tudo Nas minhas mãos E diz assim Senhor Seja feita A tua vontade O que o Senhor Fizer na minha vida É o melhor Para mim Eu sei Porque o Senhor Me conhece Sabe As minhas dificuldades Sabe Os momentos Difícils Que eu estou Passando Sabe As minhas Adversidades Então o que o Senhor Decidir para mim Está bem feito Porque eu sei Que o Senhor É meu Pai E o Senhor Não vai fazer Nada Para machucar Um filho Até porque Na palavra Que o Senhor Dia assim No mundo Vocês terão Aflição Mas tenham Coragem Eu venci O mundo É na diversidade Que provamos A nossa fé E nessa diversidade Que você está passando E você vai provar Para não te esquecer Fica comigo Fica comigo Senhor Para me dar Todo o meu coração Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos iniciar A nossa Coroa Das lágrimas De Nossa Senhora Juntos Pelo sinal Da Santa Cruz Livro dos Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Francisca diz assim Eu pedi uma coisa A Deus E ele me mostrou Outra Que não era O que eu queria E sim O que Deus queria Como eu Do hoje Amém Louvado seja Deus Então vamos fazer A oração inicial Da Coroa Das lágrimas De Nossa Senhora Juntos Rezemos Eis-nos Aqui Aos vossos pés O docíssimo Jesus Crucificado Para vos oferecermos As lágrimas Daquela que Com tanto amor Vos acompanhou No caminho doloroso Do Calvário Fazem Ó bom Mestre Que nós saibamos Aproveitar Da lição Que ela Vos dão Para que na terra Realizando A vossa Santíssima vontade Possamos um dia No céu Os louvar Por toda a eternidade E nessa primeira Ejaculatória Da Coroa Da Coroa Das lágrimas De Nossa Senhora Apresenta Diante de Nossa Senhora Das lágrimas Essa diversidade Que você está Passando Esse momento Difícil Que você está Vivendo Diga para Nossa Senhora Das lágrimas Entregando Para ela Tudo o que você Está vivendo Entrega aí E juntos Vamos rezar Verde Ó Jesus Que são as lágrimas Daquela Que mais os amou Na terra E que mais os ama No céu Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas De vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Nessa segunda ejaculatória, vamos apresentar a nossa família. Apresenta a tua família. Reza pela tua família. Reza pela tua casa. Fran, disse, eu entrego novamente minha família, Carlos Roberto, Alisson, Érica, Maria, Sabrina, Emanuel, Luzinete, Alexandre, Carlos e Sabrina. Quero apresentar meus filhos, meu esposo, a minha pessoa, todos da minha família, minha família Barros, Ferreira, Macedo, Barbosas, Senhor, todos os primos e primas. Boa noite, Terezinha, seja bem-vinda. Todos da família Amados por Maria, todos vocês que a gente já vai decorando, assim, as fotos e tudo mais. Quanto mais você vem, mais a gente vai decorando, a gente vai fazendo parte de uma família. Nós podemos chamar a família Amados por Maria, que é o nome da nossa live. Então, por todos vocês que vêm aqui rezar comigo, Aline apresenta seus filhos, Ingrid e Juan, e meu esposo. José Nilda, eu coloco toda a minha família, meus filhos e meus netos. E também todas vocês que estão aqui rezando, eu apresento, diante de Nossa Senhora das lágrimas, essa família de fé, essa família de oração, Amados por Maria. E juntos vamos rezar. Vende, ó Jesus, eu sou as lágrimas daquela que mais nos amou na terra e que mais nos ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Teresinha, apresenta seus filhos, Lídia e Gabriel. Patrícia, eu entrego meu esposo, Silvano, Barbosa Lima, e pela conversão, libertação e santificação dele. Amém. Vamos continuar a oração. Meu Jesus, ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos rugos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima E nessa terceira ejaculatória vamos continuar apresentando nossa família Fran diz, minha família Souza, Caetano e Matias Pode continuar colocando sua família Eu quero também apresentar, enquanto vocês colocam aí a família de vocês Os sobrenomes e tudo, pra gente rezar pra todos a família Quero colocar todos os casais, todas as mulheres, famílias que desejam engravidar São tantas mães que desejam engravidar, fazem tratamento Que Nossa Senhora das Lágrimas passe na frente, intercedendo por todas essas mães Crede e diz, por minha família, saúde e paz, amém Além, me diz, pela minha família Guimarães, Silva e Borges Também por todos os casais que estão prestes a deforciar com brigas Que tudo mal tem se levantado contra famílias Caiam por terra, pela poderosa intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas Patrícia diz, pela família Souza, Cremente e Lima Olha aí, a tia de Aline, né, tia Cleide Seja bem-vinda, tia Cleide Então, juntos Vamos rezar nessa terceira ejaculatória Olha a oração que você está chegando agora É aqui, ó, tá escrita, tá bom? Lê aí na tela Verde, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais os ama no céu Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima Nessa quarta ejaculatória Apresenta todas as pessoas desempregadas Momentos difíceis, financeiro Dívidas pra pagar Portas fechadas Vai entregando diante da Nossa Senhora das Lágrimas O seu negócio Você que tem algum negócio, algum comércio Alguma venda Você que tem dívidas pra pagar Causa na justiça Aposentadoria Sei lá, tantas coisas Vai colocando diante De Nossa Senhora das Lágrimas Enquanto eu bebo uma aguinha Quero apresentar também Nessa quarta ejaculatória Todos os irmãos do Rio Grande do Sul Que Nossa Senhora possa lhe dar força e coragem Para reconstituir tudo aquilo que eles perderam E juntos vamos rezar Verde, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra E que mais os amou no céu Meu Jesus Meu Jesus Ouviu os nossos rogos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouviu os nossos rogos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Trezeza Peça a saúde Da minha família Luciana Guimarães Nossa Senhora Abençoe minha saúde A minha família Livre de todo o mal Meus irmãos Amém Então vamos apresentar, né Pela saúde dos enfermos Por todas as pessoas que passam por tratamentos Francisca, Nevinha, Albaniza, Terezinha, Bernadette Tantas outras pessoas que estão passando pelo tratamento com o câncer Tantas pessoas que estão doentes com outras doenças Apresenta diante de Nossa Senhora a Tua causa A Tua enfermidade Aquilo que tem Ser diagnosticado pelos exames Ou o médico falou Apresenta diante de Nossa Senhora das lágrimas Eu quero apresentar a todos os doentes Os que estão nesse certo momento nos hospitais Todas as crianças que estão internadas Todas as crianças que nasceram em plenatura Todas as crianças que estão na UTI, CTI Todas casos impossíveis diante de Nossa Senhora Todas as pessoas que estão na UTI, CTI Que estão entubadas Todas as pessoas que foram já diagnosticadas pela medicina Que não tem jeito Lembrando de Nossa Senhora das lágrimas Como ela surgiu Josenilda diz Por minha cunhada que está em tratamento de câncer Simone Por Simone também Francisca diz Eu apresento meu irmão Com ferimentos E acamados Visita, Senhor Visita, Senhor, todos os acamados Manoel de Souza Caetano Ela diz Os ferimentos profundos Visita Nossa Senhora das lágrimas Que as lágrimas de Nossa Senhora Possam curar e libertar Todos aqueles que nós estamos rezando Rezemos juntos Vem de ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais os amam na terra E que mais os amam no céu Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Meu Jesus Ouvi os nossos roubos Deus, pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima, nessa sexta ejaculatória, apresentar todos os empregados que ainda não receberam o seu salário. São tantos que estão empregados, que estão trabalhando e aí não receberam o salário. A gente acha que não existem essas coisas, mas existem sim. Tem alguns empresários irresponsáveis que gastam todo o seu dinheiro e não pagam os seus empregados. Então, apresentar também esses trabalhadores, que tudo que está fechado seja aberto pelas lágrimas de Nossa Senhora. Apresentar também todas as pessoas que têm sido pânico, ansiedade, depressão e outros transtornos, diante das lágrimas de Nossa Senhora. Que Nossa Senhora possa interceder ao Seu Filho Jesus e essas pessoas sejam curadas, libertadas e salvas para a honra e glória do Senhor Jesus. Se alguém quiser colocar em oração, pode colocar. Mas juntos vamos rezar. Nós ainda temos a sétima ejaculatória. Nessa sexta ejaculatória, rezemos por todas as pessoas desanimadas em alguma situação. Se você é uma delas que está desanimada por alguma situação que você está passando, apresenta diante de Nossa Senhora das Lágrimas. Juntos vamos rezar. Veja, ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amam na terra e que mais os amam no céu. Meu Jesus, ouve os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouve os nossos rogos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Sétima e última ejaculatória. Apresenta a Francisca, que está aqui. Ela disse, eu tenho ansiedade. E também quero apresentar toda a nossa igreja, pela conversão de todos nós e também toda a nossa igreja. Todo sacerdote do mundo inteiro, o bispo, o Papa Francisco, seminaristas, religiosos, religiosas. Com a comunidade de vida e aliança. Apresentar diante do Senhor Jesus toda a nossa igreja, cada um de nós. Apresentar também todas as almas que já faleceram, as que estão no purgatório. Nossa Senhora das lágrimas, interceda por cada um de nós. Também quero apresentar diante de Nossa Senhora, todas as vezes que nós não somos gratos diante de Nossa Senhora, para que gere em nós a gratidão, todas as vezes que nós somos ingratos a Deus. Queremos apresentar diante de Nossa Senhora, que a gente seja curado da falta de ingratidão. Então vamos rezar, João. Vem de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. E meu Jesus, ouvi os nossos roubos pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima. Já assim eu quero colocar a minha comunidade, Santo Alfonso, e o santuário de Nossa Senhora do Pé-Pé de Socorro, aqui em Baudão Congon. Amém. Então, juntos, oramos a oração final. Três vezes nós vamos repetir essa daqui, ó. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os amou na terra e que mais os ama no céu. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os ama na terra e que mais os ama no céu. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os ama no céu. Oração final. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os ama no céu. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os ama no céu. e que são as lágrimas daquela que mais os ama no céu. Vê de ó Jesus, que são as lágrimas daquela que mais os ama no céu. Amém. Amém. São Miguel, que são as lágrimas daquela que mais os ama no céu. Amém. 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 Como Josenilda está dizendo aí Quarta-feira tem Entra lá no grupo Viu Josenilda Chega pra você também Tarita Comecei a ler a palavra de Deus E a palavra de Deus nos alimenta na fé Sim ou não? A palavra de Deus Em mim alimentar Recebi que a palavra Liberta e cura Aquele que busca se salvar Vamos chamar Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão de mim Boa noite Leonidas Olha para mim Veja como eu estou Senhor Nessa adversidade Preciso do teu amor De tua misericórdia Só o Senhor pode me ajudar Só Jesus pode nos ajudar Vamos chamar Liberta-me Cura-me Jesus Salva-me Senhor Salva-me Senhor Senhor Jesus Só tu podes me curar Só tu podes me salvar Senhor Jesus Liberta-me Cura-me Salva-me Senhor Jesus E o nome dessa canção é Coragem Quando vocês entrarem no grupo Eu vou colocar lá Esse vídeo Para vocês verem as imagens Que aparecem no vídeo Enquanto passa a música Tá? Beijo povo de Deus Não esquece Até quarta-feira Se Deus quiser Como diz o nome da música Coragem E aí Tchau.